Música Fala galera, beleza aqui? Quem fala é o Master Trazendo mais vídeos pra vocês Essa vez aqui é um vídeozinho, né? Normal aqui, de Need for Speed Só que, olha aqui Galeres Eu consegui o carro do chefão E eu já editei ele Lá na nossa oficina Eu pintei ele Arrumei umas peças de motor Aqui, um bagulho louco Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele corre Porque, meu Deus Ele é muito top, mano Só dá um liga Já sei começar a usar a missão Olha aqui Pondência do tiozão E ainda vou só dar um nitro aqui, olha Pondência do tiozão é top Aí eu vendi o carro do nosso primeiro chefão Pra quem conseguiu ganhar o dinheiro Fiquei com aquele dinheiro lá Eu consegui sustituir umas coisas E aí, deu pra ganhar uma escala E deixa ele mais da hora Porque ele tava com a bocinha E eu coloquei turbo nele E coloquei turbo no nosso outro carro Então, agora os dois Vem turbo Que é Aqui, ó Vem Esse negocinho Quando troca de Marte Faz história Dá mais uma cidade pra ele É muito bom É um turbo, né Então Eu coloquei aqui nos dois carros E galera A gente já tá subindo aqui Na nossa carreira Agora o nosso próximo rival É esse daqui O carro dele Deve ser um Mitsubishi Deixa eu ver o trailer Não dá pra ver o trailer Tá bugado Não, é um Supra E é um Supra muito top Sério É um muito top O Supra Ele corre muito É top E já já a gente vai comprar um carro novo Quando a gente conseguir um pouquinho mais de dinheiro Deixa eu ver Dinheiro 12 mil Então Distanir Eventos Se tiver um evento aqui De Bastante Aqui Primeiro Dinheiro Dois Sério É isso É isso Tem que chegar A quanto Ah não É corrida de radar Então Vamos lá É Essa corrida aqui Vocês não conhecem É tipo assim Você tem que ir correndo E aí É Vai ter vários radars Aqui Por exemplo Isso aqui Você tem que passar o máximo de velocidade Aqui Pra você conseguir passar dos caras 202 Vem ver Eles chegaram ali Assim Tipo O final E aí Quem chegar mais por hora aqui Ganha Ganha Isso se chama de radar Na cidade Que você chega no radar Por exemplo Aqui em cima Eu não vou conseguir chegar tanto por hora Porque é subida Não está tão ruim Estou ganhando Então É assim Que a gente vai correndo Vai passando os radars E vai tentando ganhar E aqui nessa corrida Não importa quem chega por primeiro Mas Na verdade Não importa quem chega por último Se chegar por último Você perde Aqui ó 207 Isso Fui rebaixado Aqui Mas é assim Que vai acontecendo Até se eu conseguir chegar bastante Esse carro aqui Ele é bem lento Por isso Você não consegue chegar tanto Dentro de 10 Consegui ficar em primeiro Aqui Recuperei Eu tava rebaixada A minha Mas eu recuperei Ah E aqui Eu não vou conseguir Aí 183 Por favor Consegui Consegui Ufa É bem difícil Mas eu consegui Aqui ganhar 2 milzinhos Pra nós Aqui já Ah Que simples Ah Tem uma novidade Sobre a lista Aparentemente Essas coisas Estão sendo jogadas Pelo lado Pela lista negra Eles são Refizas a qualquer Ser capaz De superar Essas coisas Se quiser Ser conhecido Esse caminho Enquanto mais A gente vai ganhar Mais chamar a atenção Na lista negra Enquanto isso Eu não tinha que Ir para a garagem Lista negra Eventos Vou jogar mais uma Corridinha Dessa Que é É rapidinha Essas corridas Então a gente Consegue jogar Aqui e gravar Um vídeo Rapidinho Aqui para nós Então é de boa Vai É a mesma pista Sabe E a gente Comecei A gente Passa de ferida Tá vendo Isso Tá travando Sabe Tavando 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 mais Ai É Tavando mais 145 Ah Não Vou ter que reiniciar Porque não tem como ganhar Não tem como Para ver Porque Ele só tem Só no mini mega aqui eu vou chegar a 200 litros então é mais fácil eu ir sem litro de aproveitar que eu falo tem tudo e aí eu não gasto o litro porque eu acho que o... eu esqueci de virar ali na frente vai, vai só o litro aqui agora a gente vai ter simpão, não existe isso, tem o terceiro dá pra recuperar, dá pra recuperar eu teria conseguido recuperar tô conseguindo devagarzinho, mas tô recuperando eu já tô enxerindo, eu tava aí o terceiro eu acho ai não tô em frente do nada ah, passou eu isso, vai ficar em contigo, quer ver? não, tem isso eu não consegui recuperar eu adoro ah, se eu perder de boa eu vou perder aqui de boa terceiro aí não dá pra não ganhar não mas de boa é, ir para a garagem aceitar deixa eu ver os calos novos que eu tenho lá não, verdade não modo livre sim e não, eu não vou ir na piscina você deve estar pensando que eu vou ir na piscina a piscina é piscina, é piscina aqui 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 e aí você joga aqui aqui eu vou te procurar pra casa do lado pra casa do lado aqui aqui agora a gente espera aqui procura onde quer quem é solta aqui não, não, entrou ahm, 27 mil Eu quero comprar Esse aqui Esse aqui é o melhor carro Por enquanto que tem Deixa eu ver Ele é o que tem mais velocidade Por enquanto Então acho que eu vou comprar ele depois Se tiver como comprar o Supra Eu compro O Supra é depois Só se eu guardar dinheiro pro Supra Eu acho que eu vou guardar dinheiro pro Supra E tentar upar esse carro Deixa eu voltar pra garagem E Vou mostrar outro carro aqui pra vocês Pra vocês verem que eu consegui Na verdade eu vou upar ele Porque ele tá meio velho já Então eu vou upar ele Aqui É o desempenho Deixa eu ver se tem como comprar alguma coisa Não Mas já tá tudo comprado Aqui Esse aqui eu comprei 3 Comprei Opa Compressor Opa Compressor é bom Puxo 9 mil já Peças Kit carroceria Ele já tá feio Assim Tem gente que faz assim Vamos por aqui Era o fórum Esse aqui tá velho Isso aqui é esse também Ah vou comprar esse aqui Não é carbono esporte Tudo é carbono Mas da hora Cadê Esse aqui é mais top Ei Rodas Essas rodas aqui também já tá velho Cadê A corinha aqui é da hora Esse aqui é top Fim Já era Total 5600 Vem Tá Vou tirar ela fora Porque Não vou precisar E aí já vem aqui Visual Cultura Eu não vou pôr em brilho Eu vou pôr em metálico Metálico aqui Eu vou pintar dessas cores aqui Eu vou pintar Ele tem uma cor aqui Que é bem da hora Cadê Aqui Essa cor fica chave Só que aí Vinis Mesma faixa Só que não Vou mudar de faixa Porque essa já tá bem velho Essa faixa aqui E Os meus pilheiros Total Ixi E agora Se eu pintar ele No bim Não Tem um pilhete Também Se eu pegar esse vinil E colocar de outra cor E aí Tá na mesma hora Eu vou pôr em metálico Eu vou pôr em metálico E aí Eu vou pôr em metálico Então Então faixa não Faixa é caro Vamos pôr em metálico Também é caro Melhor deixar ele Vem pôr em metálico Mas pelo menos eu upei ele aqui No freio Na roda E aí Já tá mais rápido Bem mais rápido Acho que a aerodinântica do carro fica bem derrida E aí tá parecido E bem melhor É Já tá 200 aqui Então galera Eu acho que eu vou deixar um vídeo por aqui Só um vídeozinho Rapidinho Eu já ganhei uma corrida assim de boa O que que é isso aqui? Corrida aqui de boa Mostrei o meu carro aqui pra vocês Então é isso né A gente vai continuando a carreira por aí Então beleza Galera Beleza Falou E fui